Façam vocês aqui, sejam muito bem-vindos, gente, a o primeiro episódio de série de Keddy Colhem, tá feliz? Então se vocês gostam desse recomeço aqui, deixa o like no vídeo aí, pra eu ficar trazendo com frequência pra vocês essa série que teve início numa live stream aqui no canal, a gente dá as nossas lives, semanais, dia todo domingo às 4 horas da tarde Então se você não sabe que tem live no domingo, 4 horas da tarde, você vai e agora você marca na sua agenda aí pra você poder assistir, tá bom? Hoje eu tô aqui com minha amiga, minha amiga Coa, né? Oi, Coa! Oh, bestado! Achei! Escondi, põe no barco, olha só! Caia fodido de mim, bestado! Nossa, como ficou bom bonito! Pare de bonita, né Gui? Olha, eu tirei todas aquelas árvores que a gente plantou, olha só como é que tá, gostou Gui? Ficou muito bonito! Gostei, gostei, só que eu tô pensando como a gente vai fazer a nossa casa, gente, nesse episódio a gente tem o objetivo de fazer a nossa casinha aqui Porque quem viu a live sabe que a gente fez o lugar de fazer o totô Muito chique, olha só! A gente tem o quê? Um diamante, mas a gente não tá reclamando, não fecha a porta da minha cara Então, agora é só, vamos no trabalho, quebra essa coisa horrorosa que você fez aqui, sabe? Só 10, isso aqui foi só 10 Ah, sim! A gente tem que começar a planejar a nossa casa, entendeu? Como que ela vai ser Como é que vai ser a arquitetura dela? Você é o quê? Você é engenheira? Tem até o quê? Tudo, os dois Ó, dá... Como é que vai ser? A casa eu quero fazer assim, ó 3, entendeu? Peraí, aliás, 4, mas ó, aqui dá pra gente entrar, deixa eu ver Ah, acho que vai ser uma porta só, então vai ser 3 no meio Que é isso aqui Então, a gente coloca assim 4 1 4, gostou? Gostou? Aí a gente vai, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, então vai, 3 de janela, beleza, certinho Calma, amigo, calma, 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 amigo, deixa eu fazer uma sacada... Não, amigo Tá fazendo errado Você não entendeu a sacada, tem uma varanda na frente, entendeu? Ai, meu Deus, como é que é essa varanda? 1, 2, 3, 4, 5, aqui, ó Quer ver? Vou te mostrar, fica bonito Só pra você ter um tchan de como vai ser a casa Mas, meu Deus do céu O que que foi? É uma cagada Quer fazer aquelas casas do Nordeste com varanda? Mas é, da roça? O que você quer? É verdade O Cô de São Paulo não sabe nada da roça Eu não sei nada da roça, eu sou assim de cidade grande Na verdade, sei tudo sobre o Egito Ah, meu Deus do céu Esse é o cúmulo É o cúmulo Saber do Egito Gentilha Tá Ah, só que eu ia fazer pra lá E eu tava pensando que você ia fazer pro outro lado, criatura Tá, deixa eu fazer o seguinte Fazer a craft table Aqui, ó Vai ficar maravilhoso, você vai ver Eu preciso fazer o seguinte Será? Eu vou Confia em mim, não? Deixa eu ver O Gui vai montar um barraco Mas isso aqui Se ficar do jeito que o Gui tá querendo Vai virar uma espeluca Ó, paramos Tá bom, bonito Não, hein Não Mas a ideia de casa azul é um pouco complicada, entendeu? É que é fazer a casa de roça azul É um pouquinho comum É uma madeira diferente Essa madeira aqui Ela é nova É nobre Porque ela é muito difícil de pegar Isso custa nascer Demora o tanto que, meu Deus do céu Mas tem sempre pra caramba Que tanta raiva que a gente pegou Tá, deixa eu fazer o seguinte Aqui Agora começa a casa Mas, meu Deus do céu A partir daí? Aqui, ó A partir daqui Entendeu? A parede vai ser toda Toda de Dessa madeira Bonito, bonito, bonito Mas pra que Esse lugar aqui Achei desnecessário Uma varanda Pra você conversar Pra você divertir Brincar Pode não? Nossa, grande varanda Que dá pra brincar Pra você correr Mete a cara na madeira Aqui Não dá pra correr aqui Pelo amor de Deus Ó, vou fazer o seguinte Vou dividir os gravetos Aqui, ó Fazer agora Fazer Ai, ferrou O que foi? Eu queria uma coisa azul Mas não tem cerca azul Ihhh Acho que não tem mesmo não Você tenta fazer? Uhum É porque vira graveto E graveto é comum Vai cerca branco Em branco O que é? Não, mas É esquecido Vamos fazer o seguinte Com Agora A partir daqui É surpresa Todo mundo já tá sabendo A espessura da casa A partir de agora É surpresa Olha só, gente Terminamos nossa casa E quem tava tanto Esperando Ficou pronta Deu trabalho Deu trabalho A gente teve Construindo o Nether E o Conta Capricardia de Diamante Que a gente teve Que procurar Diamante Pra gente fazer Capricardia de Diamante Pra pegar Obsidian E pro Nether Pra gente poder pegar Quarto A gente deu trabalho Demais Mas tá pronta Nossa casa Você gostou? Adorei Gente, muito bom Já tem um quarto Chique de maravilhoso Pra mim lá Olha O Gui Em falando isso Eu quero morar sozinho Naquele quarto Vou tirar de lá Não vai não Não vai não Então olha só, gente Quem quer ver a casa Deixa o like Tô esperando Tô esperando Aí, deixa o like Então agora vai 3, 2, 1 E Tcharam Ficou nossa casa E as pessoas O que que aconteceu? Tá fazendo Olha só, gente A gente deu umas morridas Aquele que o Kou Matou, né Kou? Não, não foi o que matei não Você morreu pros mob ainda É com graça, né? Aí aqui, ó Se não ficou nossa casa Eu vou dar um turno em volta Kou Aqui, ó Aqui tá do lado Muito bonito A gente pula o rio aqui Porque tem água do lado É água potável Entendeu? Isso aqui ia ficar um barraco Regaçando Aquele ali Água que veio de esgoto Você faz cocô aqui Desce pra leve pra cá Água potável É onde? Vai beber aquela água Pra você ver A casa do cocô Tá mais pertinho agora Entendeu? Aí a gente dá aqui Aí tem umas portas Do fundo aqui Pra gente correr Pra casa do doutor Entendeu? Nosso baú ali vazio De madeira Mas tudo bem E aqui é a entrada Nessa casa Tem uma sacadinha aqui Bonitinha que eu usei Especial A gente pula ele primeiro A gente sabe aqui Gente, como tinha na outra série Quem é antigo canal Tá escrito aí Lembra? A gente tem o Soto Só que agora o Soto Tá um pouco maior Tá um pouco mais chique Entendeu? E aqui tá iluminado Com o satisfeito Aqui tá iluminado Aqui você investiu Na iluminação Mas ela é baixa Soto geralmente Já comendo essa iluminação Mas tudo bem Então aqui vai ficar Nossa sala de baluzinhas maravilhosas E aqui é o mais legal Onde eu vou dormir Com essa traste Do cor do meu lado Mas tudo bem Olha que chique Que dourinho amarelinho Olha aqui Vou dormir Vou roncar muito aqui Vou roncar nada Ronca pra você ver Que você tá daqui Da porta pra fora Da porta pra fora Vai dormir lá Vai brincando Vai brincando Mas olha só gente Eu quero saber de vocês Dei de 1 a 10 A nota da nossa casa Não sei o que você acha Qual que a nota você vai dar 10? Mas eu me matei pra fazer isso 10 Muito bom gente Eu adorei Eu adorei a casa Então vamos lá Vamos começar a pegar Nossos animais Que a gente precisa deixar A fazenda Porque a fazenda sem animal Não tem jeito né E essa casa tá muito chique Uma fazenda Mas é a fazenda chique Mas é que é chique né Chique Olha Para a nossa fazenda Sim Tá sem honrar Isso aí Muito bom Mas é isso Eu vou dando um beijo Passar pra vocês E tchau Deixa mais E tchau Tá sem honrar E tchau E tchau Obrigado.